Saber encontrar alegria na alegria dos outros é o segredo da felicidade. Por isso, nos alegramos em saber que sempre, sempre estão na nossa companhia. Olá, assim iniciamos mais uma edição de programa Tarde de Ossobú. Maximino, tu sempre alegre. Pois, estamos aqui, trazemos alegria para os nossos espectadores, mas sabes que muitas vezes as coisas não estão em nós, não é? Pois, mas acho que podemos encontrar alegria em nós. Em nós, não é? Para transmitirmos. Podemos encontrar alegria entre nós. Por isso, é que nós, em cada edição do programa Tarde de Ossobú, levamos a alegria aos nossos telespectadores para que possamos fazer de Santo Meio Príncipe uma terra da alegria. Da alegria e melhor. Exato. O que é que trazemos para hoje, para esta edição? Pois, Max, acho que vamos falar de algo relacionado à deficiência física. Exato. Vamos ter uma conversa aqui, justamente com o movimento de apoio aos deficientes físicos, cuja sede está baseada no distrito de Mesos. Nós vamos conhecer os seus trabalhos, vamos conhecer a sua estruturação, o que tem estado a desenvolver, para além de outros atativos mais deste programa Tarde de Ossobú. Pois, podemos dizer já que vamos ter música, é claro que nunca falta. Vamos ter também outros espaços, como também a promoção da língua. muita coisa, muita coisa a não perder. Por isso, contamos com a vossa presença. Exato. Não saiam daí e acompanhem-nos ao longo deste programa. Até já. Tal como fizemos referência na abertura do programa, vamos agora a conversa com os membros do movimento de apoio a deficientes físicos, cuja sede está baseada no distrito de Mesos. E temos aqui os membros que constituem a direção, nomeadamente a Emitério Viana, que é o presidente, Fernando Rosário, o secretário, a senhora Sebastiana Coelho, que é assessora da tesouraria. Portanto, são com estas pessoas que nós vamos ter aqui a conversa nos próximos minutos. E começaria justamente por Emitério Viana. Quais são os objetivos que nortearam a criação deste movimento? Obrigado, Massimino. O objetivo é de apoiar os deficientes físicos. Nós sabemos que existem na Trinidade, principalmente, muitos deficientes físicos, cujos os membros não têm apoio. Então, o nosso objetivo é dar-lhes um pouco de apoio. Mas já fizeram algum levantamento, um recenseamento, mas sabem quantos deficientes físicos existem no referido distrito? Sim. Nós, antes de começar as atividades, nós fizemos primeiro um levantamento. Fizemos um levantamento. Temos uma ficha que nós preenchimos, inscrição, para conhecer as dificuldades dos mesmos. E quantos existem? Nesse momento, nós temos 40 deficientes. 40? Em todo o distrito? Não. Não será tão pouco? É muito pouco, porque muitas vezes esconde. Isto se refere ao distrito de Mezós? Mezós. Sim. Acredito que seja um distrito do tamanho que é Mezós, terá muitos mais deficientes. Sim. Nós achamos isso porque há muita gente que até agora é esse tabu e não dá a carro. Vocês, quando fizeram o levantamento, deslocaram-se de casa em casa ou basearam-se através dos dados de uma organização? Não. Nós deslocamos de casa em casa. E teriam feito, conjugado os vossos dados com os da direção de estatística? Não, ainda não. Ainda não porque é um processo que é contínuo. É um processo que é contínuo. Então, o movimento já tem quanto tempo? Nós vamos, no mês de julho, vai começar um ano de existência. Um ano de existência. Há muitos que, como vem cá, nós somos dois deles que têm dificuldade em uma cadeia de roda. Hoje têm dificuldade com a cadeia de anas. E já fizeram diligências nesse sentido? Já fizemos e estamos à espera de todo o apoio. Consultaram que organização? Contactaram neste caso? Esse movimento surgiu com... O mentor desse movimento é o Padre Domingos, que é o nosso padre da parróquia. Então, ele fez alguns contactos e estamos à espera que cheguem os mesmos. Pois. O senhor secretário, com certeza, é o senhor da documentação, juntamente com a senhora tesoureira. Queremos saber, já que o presidente fez a movimentação do movimento, como é que vocês têm sobrevivido? Ou seja, de onde vem o financiamento? Bem, muito obrigado. Sim, nós estamos a sobreviver através do apoio de boa vontade das pessoas da comunidade. Então, como o movimento pertence à paróquia da Santíssima Trindade, então, aos domingos, as pessoas oferecem alguma coisa, em termos de imunitários e também em gêneros alimentícios, roupas, etc. Pronto, não temos ainda nenhuma atividade que realizamos para angariar algum fundo. Não há um sistema de cotização. Não, não existe. Mas, falou de angariar gêneros alimentícios, roupas, mas como é que conseguem oferecer canadianas, cadeiras de roda, tendo em conta que têm custos elevados? É isso, em princípio, já oferecemos uma pouca coisa. É através do seu padre, como ele tem tantos amigos, então, ele faz pedido e os amigos fazem chegar esses equipamentos, então, levamos para pessoas que têm mais carência. Então, nós fizemos uma lista de pedido de apoio, mesmo ligado também à Santa Casa, estamos à espera da resposta. Exato. A senhora Sebastiana Coelho é uma das pessoas que se ocupa justamente das questões financeiras, não é? Quando entra algum dinheiro ou sai, de que forma é que está, portanto, organizado o seu setor? Obrigada. O nosso setor está sendo organizado de uma forma conjunta. Quando nós temos qualquer atividade, em primeiro lugar, desculpe, nós depositamos o montante que nós recebemos através da comunidade, depositamos no banco e depois de qualquer atividade assim ou qualquer fatalidade, nós vamos levantá-lo e temos uma conta conjunta. Exato. Já agora que fala da conta, tem na memória, portanto, o número da conta? Na memória não tenho, mas tenho um papel. Para os telespatadores que estão a ouvir, aqueles de boa vontade, poderão... Mas tem, tem, acho que eu tenho aí escrito, pode então dizer o número da conta. Exato, para que alguns telespatadores, aqueles que queiram canalizar os seus apoios financeiros ao movimento, poderão depositar na conta que eventualmente a senhora vai se referir. Sim. O número da conta bancária é no Banco Bistip. Temos o número 4, 2, 2, 1, 2, 0, 4, 1, 0, 1. Exato, é este o número da conta. Sim. Que depois, talvez, também podemos passar no programa, de forma que os telespatadores que queiram, em gesto de solidariedade, apoiar este movimento de apoio aos deficientes do distrito de Mesós, que pertence justamente à Igreja. Sim. Não é? Sim. Exato. O presidente, o senhor Emitério Viana, vocês ainda não estão filiados em organizações internacionais? Ainda não, porque nós, neste momento, somos um movimento e estamos a preparar neste momento o nosso estatuto, que é para transformar em uma associação. Então, só depois disso, então, é que nós podemos filiar numa ONG. E quantas pessoas integram este movimento? Bem, neste momento, nós somos 14 membros, divididos em três secções. Temos a mesa da Assembleia, a mesa de direção e o Conselho Fiscal. Por enquanto, vivem mesmo só de boa vontade. Boa vontade. Mas, quer dizer, a associação, o movimento, aliás, veio para ficar? Sim. Nosso objetivo é ficar porque o apoio destas pessoas merece todo o nosso apoio. Maximiliano, para anotarmos a plateia, temos uma plateia de gentes jovens, portanto, gentes pertencentes ao movimento, não obstante também termos alunos do Lício Nacional, que lá mais para frente vamos estar a conversa com eles. Vemos que a vossa organização, não sei bem como usar o termo, vocês não conseguiram captar a sensibilidade dos mais novos para este movimento? Estava a referir os jovens? Os mais jovens. Sim. O movimento está aberto para toda a gente. Porque quando nós dissemos o apoio, se é dono bem, jovem, velhos, está aberto para toda a gente. Mas, nesse momento, eu penso que até uma mescla de pessoas jovens têm também dúvidas. Sim, sim. Isa, talvez seria bom que nós conversássemos com uma das beneficiárias. Hoje, trata-se da senhora Adelaide Silva, que é uma das beneficiárias do movimento, que talvez terá sido beneficiada de alguns materiais. Senhora Adelaide Silva, bem-vindo a este programa Tarde ou Sabor. Sim, boa noite. Muito obrigada. É de alogiar essa equipe da Igreja Católica da Trindade, que abriu essa emissão e tem estado a dar apoio aos deficientes. Meu filho também foi beneficiado em várias coisas, em capazes, em roupas, alimentação. E eu sei que vai ser muito mais beneficiado através de outras coisas. Exato. E o seu filho ainda não dispõe de um carro, não é? Sim, ele tem um carinho que foi dado na Associação dos Deficientes já há uns anos. Mas só que o carinho é muito grande, ele não consegue conduzir. Sendo ele, portanto, deficiente, de que forma a senhora tem estado a lidar com ele no dia a dia? Muito bem, muito bem. Muito bem. Muito bem, graças a Deus, porque ele é... Para hoje eu digo graças a Deus, porque ele era pior, era péssimo. Não fazia nenhum movimento, não fazia nenhum, mas hoje ele já fala um pouco, já senta, já consegue deslocar de um lado para o outro. E eu estou a ver que graças a Deus... É uma criança que nasceu deficiente? Não, não. Após um mês e quinze dias ele apanhou uma convulsão e com o tempo... Mas qual foi a causa desta convulsão? Eu não sei o que originou isso. Mas o médico, a senhora não levou a criança ao médico? Levei, levei. Não disse nada? Mas eu fiquei internada um mês com ele e o médico disse que não encontrou nada que fazia ele. Você teve a possibilidade de permitir que a criança fosse evacuada, né? Não, não, não. Para ser sentida a um tratamento mais adequado no exterior? Não. Veio a fisioterapia e tudo mais e cheguei num ponto que já não podia mais fazer porque ele também não tem pai que era para ajuda... É seu único filho? Não, não. Os outros são crianças normais? Todos são bons. São normais? Sim. Ditas normais? Não, não, não. Mas não têm, portanto, nenhuma deficiência, digamos, física, né? Sim. Só ele. Ok. Temos aqui a senhora... Como é que ela se chama? Obrigada. A senhora como é que se chama? Eu chamo Agostinha. Agostinha o quê? Agostinha Pires Afonso Santana. Exato. A senhora Agostinha que é mãe desta criança, não é? Sim, sou. Quantos anos ela tem? Ele... Ele tem... Ele é de sexo masculino, não é? Sim. Ele tem 18 anos e 7 meses. Ah, 18 anos? Sim. Durante o tempo que ele nasceu, ele nunca sentou, nunca gatinhou, não falou, tem dente não mastiga, ele só engole, tipo de uma galinha. Mas nasceu assim? Não, ele nasceu normal, com peso normal. Depois de 15 dias eu dei banho, depois eu pus na cama, porque tinha consulta na Agostinha Neto, porque quando ele nasceu ele tinha um sumiço muito forte. E então eu fazia consulta na Agostinha Neto, no tempo da empresa, a empresa Agostinha Neto. E então eu acabei de dar, beber banho e pus na cama. Então eu tomei bade pra ir pra rio, pra lavar, e ele deu um grito. Quando ele deu um grito, depois eu vim pra levantar a criança e senti criança assim, bem fraquinho, quer dizer, praticamente fraquinho, ninguém não sentia aqui o peso dele. E depois disso, ele ficou. Então eu saí com corrida, gritei, povo, ajuntaram até. Eu levei pra posto da Trindade. Quando eu cheguei pro posto da Trindade, ele já não tinha isso mais. Então as enfermeiras disseram que quando ele tiver, de novo, de novo que é pra voltar. E sempre quando isso acontecia, ele, quer dizer, as enfermeiras não apanhavam. E então ele começava a chorar, 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 dia e noite, ele não tinha descanso, sempre assim. E então, nós começamos a fazer consulta no Agostinho Neto, saí do Agostinho Neto, foi pra Psiciatria, fazia consulta de agulha, ele que metia assim no corpo, o que é. Depois, ele chorava tanto. Então a médica receitou-me coisa de azepar, que é parar pra ver se calmava, pra ver se conseguia dormir. E então essa criança tomou metade, quer dizer, um comprimido, devia ser em quatro partes. Um quarto cada dia, quer dizer, à noite, pra dormir. É que ele dormia, que depois eu conseguia, sempre fazia a consulta, fazia a consulta. E depois, quando ele tinha seis anos, uma doutora me disse que ele tem algumas células mortas. Tem células que? Algumas células mortas. Ah, exato. Então, ele está assim, sempre deitado, ele põe nas costas, mais vezes, mas é coisa de três, quatro minutos, ele não consegue ficar, ele não entra no mercado, ele não se porta com barulho, não se porta a rádio, nada, nada assim. Mas, mais vezes, ele põe assim, no sol, sentado na cadeira mesmo, em casa, colo com a almofada e é que ele fica assim, bem. Até aqui. E, para além dele, a senhora tem outra criança? Sim, eu tenho outra criança, só um normal. E, para além dele, eu tenho a última, que é uma menina, que já está a estudar a oitava classe. E, ela é bem boa. E, para hoje? Sim. Sim. Ela é bem boa. Ela, portanto, não tem nenhum problema. Ele só tem assim. Ele só tem assim. Ele só tem assim. Ele fez sete filhos e, depois, essa menina, fez oito. Muito obrigado pelo seu depoimento, que nos deixa bastante tristes, não é? Pronto, são acontecimentos. Nós esperemos que, de facto, este movimento venha a ter cada vez mais apoio para que apoiem crianças como essas e também que o movimento se associe às outras instituições caritativas que existem no país, no sentido de dar apoio a essas crianças deficientes. Isamelaide? Acho que, por causa destes depoimentos aqui, vamos apelar mais aos nossos telespectadores, Maximeiro. Vamos passar no rodopé, penso que estão a ver, o número da conta onde poderão fazer algum depósito em benefício, em prol dos que mais precisam. Mesmo que seja pouco, um gesto, dez mil de obras, vinte mil de obras, faz, portanto, a diferença para que, portanto, este movimento tenha apoio para ajudar a criança como esta e outras também desta senhora, a senhora Adelaide, e muitas outras que estão identificadas e que vão ser identificadas também no distrito de Mesos. Sra. 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 quererá avançar algo? Quer dizer, é só para acrescentar aquilo que o Presidente falou atrás, há cerca de 40 deficientes que nós temos. É para dizer que são 20 crianças deficientes, 11 jovens e 9 adultos. Para além de 40, nós temos 57 carenciados que nós apoiamos também. A organização ou o movimento não se circunscreve apenas... Só os deficientes, sim, sim, sim. Os carenciados, sim, sim, sim. Ok, está bem. Então, muito obrigado do Inventério Viana, o Presidente e os outros membros do Muginado. Tu nos fizeste assim tirou do teu coração mas o que passa no ritmo mais livre nós somos quanto entre tuas mãos vem nas flores do campo maior é o encanto o amor e o bem se eu vou programar tua vida se eu vou anunciar teu amor pronto para escutar A tua voz me fala Vive para poder amar Cristo querendo te anunciar Pronto para escutar A tua voz me fala Este amor é Jesus Ele é o libertador Ele não ama as cadeias Salvida se meia Esperança e dor Ele não ama as cadeias Encontra a verdade Recorda-se, Senhor Se eu vou Para amar tua vida Se eu vou Anunciar teu amor Vive para poder amar Estou querendo te anunciar Pronto para escutar Quando tua voz me fala Se eu vou Para poder amar Estou querendo te anunciar Pronto para escutar Quando tua voz me fala Mas muitas vezes amou Ele de preso ficou O medo por incerteza Perdeu-se a beleza E o brilho do olhar No rosto da humanidade Então trouxe a saudade E a fé de vir do lar Se eu vou Proclamar tua vida Se eu vou Anunciar teu amor Vive para poder amar Estou querendo te anunciar Pronto para escutar Quando tua voz me fala Depois do coral De Deus Pai Do distrito de Mesos Nós vamos aqui conhecer A nova direção Da Associação de Estudantes Do Liceu Nacional Temos aqui Lázaro Ramos Que é o presidente Da referida associação E António Pesigas O tesoureiro Para além disso Temos na plateia Também O presidente Do Conselho Fiscal Que é de Lei Bandeira E Nathaniel Pontes Presidente Da Assembleia Para além De Jeremias Jesus Que de facto Foi a figura Do rosto Da campanha Que deu origem A eleição De Lázaro Ramos Para o cargo De presidente Da Associação de Estudantes Do Liceu Nacional Lázaro Ramos Foi uma disputa Bastante reída Para que fosse Eleito Presidente Da Associação Do Liceu Nacional Do Estudante Do Liceu Nacional Exatamente Mas como é que foi Essa disputa? Bom Nós Nós Éramos Três candidatos Um do 12º E um Da 10ª classe Que era uma miúda E eu Que era do 11º ano Que sou do 11º ano Bem Isso foi bastante competitivo Porque cada um Tinha a sua gente Mas ouvi dizer Que também fizeram Campanha Sim Nós tivemos Tivemos uma semana De campanha A fazer a campanha Parece que houve banho Também Não 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 Houve banho Já houve uma campanha Aí no Liceu Em que houve banho Mas não banho De dar as pessoas dinheiro Mas em festas Fazer convívio E tal De forma Para mostrar Que a direção Tem algumas condições Que pode fazer Os estudantes Divertirem-se Etc Etc Exato Mas não chegou a haver Este tipo de atividades Mas a campanha Sabemos que Foi uma campanha Com um clima de festa Até porque Um dos rostos Da campanha Foi o vosso colega O grande cantor Que vamos ter oportunidade Depois de apreciar Uma das suas músicas Conta-nos Bem Ele teve a iniciativa De fazer a música Depois de uma reunião Que nós tivemos Com todo o grupo Todo o meu elenco E que eu apresentei Todos os projetos Que eu pretendia Executar Caso fosse eleito E a partir daí Ele sentiu-se motivado Realmente E começou A improvisar Digamos assim Desde lá Uma música Porque ele viu que Realmente valia a pena Eu ganhar Exato Falou Mas como é que foi A sua campanha Foi De turma em turma Nos intervalos Contatando os colegas Como é que Foi a sua campanha Nós passamos De turma em turma E também falámos Com colegas Que ficavam Nos intervalos Exato Disse que apresentou Os seus projetos De que forma É que os seus colegas Portanto Aprovaram o seu projeto Quais são os projetos Que tem Durante o seu mandato Bem Os projetos Primeiramente O projeto que causou Mais polêmica Era o projeto Da internet Que durante a campanha Muita gente Andou a dizer Que seria impossível Que não iria conseguir Colocar a internet Na escola toda E eu fiz questão No dia de tomada De posse Inaugurar a internet Portanto Hoje No liceu Já a internet Em qualquer canto Da escola A internet mandalara Como é conseguiu Esta Bem Isso foi um patrocínio Da CST Da EMAI Do Banco Central E também De algumas pessoas Como Mas você própria Que fez os contactos Com essas instituições Sim Quer dizer Que já havia Uma preparação Exatamente Portanto Bem forte Exato Estavas mesmo Confiante Sim Mas Há uma parceria Da vossa direção Com a direção Do liceu nacional Sim Sim E nós Nós pretendemos Sempre Da nossa vontade Trabalhar juntamente Com a direção Para o melhor desenvolvimento Não só da escola Como da associação Para além Da vulgarização Da internet Que já conseguiu Sim Quais são Os outros projetos Tem a ver Com a questão Do aspecto Da disciplina Da conservação Do próprio Património Físico Que é Portanto O liceu O liceu Tem a ver Com os aspectos Mesmo Da aprendizagem Etc Etc O que é que tem Que mensagem Tem estado a transmitir A seus colegas Bem Os projetos Que tem a ver Com a disciplina Nós temos O conselho fiscal Que tem O dever De Aconselhar Os alunos A vestirem bem Uniformizada Como deve ser Uniforme Porque Muitos alunos Gostam de Usaiuk E dizem que Isso deve ser Legalizado Mas não Os alunos Têm que entender Que em qualquer Parte do mundo Há regras Que devem ser Cumpridas E numa escola Como o liceu nacional Também tem Suas regras E nós não podemos Infligi-las Exato Bom António Bexigas Talvez Já terminou O seu ressuscínio? Não Mas Se quiser Passa Há muita coisa Ainda Para falar Sim Há muita coisa Exato Mas vamos ouvir Agora o António Bexigas Enquanto tesoureiro O que é que Tem na carteira O que é que Pensa fazer Para ajudar O presidente Lázaro Ramos Bom Antes de mais Gostaria de cumprimentar Os jornalistas E de agradecer O convite Que nos foi formulado Para participar Neste programa Respondendo concretamente A questão Que me foi formulada Nós sabemos Que a Associação De Estudantes Do Museu Nacional É uma associação Sem fins lucrativos Nós Através de cotas E de pedidos Que posteriormente Poderemos Formular Algumas entidades Privadas E públicas Pretendemos Com isto Desenvolver As nossas Atividades Atividades Essas Que foram Aqui mencionadas Pelo presidente Mas A direção Já tomou Posse Desculpe Há quanto tempo? Nós tomamos Posse Na passada Sexta-feira Na passada Sexta-feira Mas Já não Projetavam Apoios Já não Fizeram Contatos Como o caso Da internet Além disto Não existe mais nada? Sim Os contatos Foram Feitos O caso Prático É a realização Do projeto Ambicioso Nosso projeto Ambicioso Que era Da internet Para o Diceu Através do patrocínio Da CST Da EMAI Nós conseguimos No dia Exatamente Nós temos Também Contactos Com o senhor Abertino Bragança Numa possível Futura Competição De leitura Entre os alunos Do liceo nacional Enfim Realizar uma espécie De olimpíada Exatamente Exatamente Vamos ouvir agora Também Adley Bandeira Que é presidente Do conselho fiscal Tem portanto Uma função Também Nesta associação De estudantes Do liceo nacional Adley Bandeira Durante O seu mandato O mandato desta direção O que é que pensa fazer Enquanto presidente Do conselho fiscal Boa tarde a todos Eu sou o Adley Bandeira Mesmo como já havia dito O meu objetivo Como presidente Do conselho fiscal É fiscalizar o seu nacional Os alunos E melhorar Todas as semanas Nós vemos O que os alunos Fizeram de mal Para levar a reunião E tentar acertar as coisas É uma tarefa difícil Sim Mas é um desafio Sem desafio Eu gosto disso Dizem que no liceu Tinha alunos mal criados Mas não é verdade Porque no liceu Que saem os dirigentes Do nosso país De hoje em dia E valeu a pena Ter ganho Exatamente Bem Agora vamos ouvir Nathaniel Pontes Que é o presidente Da assembleia Nathaniel Pontes Que tem Digamos Uma função Importante Enquanto Presidente Da assembleia Exatamente É portanto Nathaniel Que pode Eventualmente Fazer a convocação De uma assembleia Para confirmar Ou destituir A nova direção Exatamente Boa tarde a todos Estão cá presentes Ok Olha a minha função Na assembleia Da assembleia Da associação É o seguinte Nós Cá na associação Temos sempre De reunirmos Todos os sábados Como o Edley Cá disse De maneira A formular as ideias Para saber Quais é que são As ideias boas E as más Então Acho que Nós Achamos que são Boas ideias Vamos discutir Nas reuniões Que nós Fazemos Para saber Que se são boas Aprovamos E as que são mais Nós Vamos ver Pois Vamos discutir melhor Para saber Se são boas Ou não Porque são más Obviamente Nós não vamos Aprovar Essas ideias E de que forma É que você Portanto Vai fiscalizar E os outros membros Portanto A atuação Do presidente Isto é Portanto Aquilo que tem feito Durante o seu mandato O que eu vou fazer É o seguinte Eu Vou Obviamente Mandar na Assembleia Geral De maneira A controlar a Assembleia Para que não esteja Erros Não haja erros Na nossa Assembleia Da Associação Tudo com perfeita Ok Obrigado Nataniel Pontes Que é presidente Da Assembleia Da Associação de Estudantes Do Liceo Nacional Acho que estamos prestes A terminar a nossa Conversa Vocês têm Portanto Uma tarefa Qual é o tempo Do mandato O mandato é para Quanto tempo? Dois anos Dois anos o mandato Significa que durante Dois anos Pensam desenvolver Vários projetos No sentido De dar Uma maior Visibilidade Ao maior Estabelecimento De ensino Do país Que é o Liceo Nacional E vão controlar A NET na escola Não vão? Sim, pois claro Porque a internet Tem vantagens E também Muitas desvantagens Nós pretendemos Bloquear Os sites Proibidos Digamos assim Para os estudantes Pretendem Quer dizer que Até agora Está tudo aberto Está tudo aberto Mas brevemente Será resolvido É que também Há um problema Com a CST E atualmente A NET lá no Liceu Está muito lenta Mas Eu já estive lá Na CST E eles disseram que Brevemente Esse problema Será resolvido A questão poderá ser Ultrapassada De forma a tornar A internet Mais veloz Então muito obrigado Os membros Da Associação Dos Estudantes Do Liceu Nacional Nomeadamente Lázaro Ramos António Peixigas Depois Edlei Bandeira E Nataniel Pontes Então palmas Obrigado nós Pelo convite Obrigado 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 Isso aí G-Fly Z-Niga Não é nada oficial Com dogman Dá carga Pra campanha Do Lázaro Niga Do Lázaro Como presidente Todos juntos Podemos ver O Liceu Lá na frente O puto Tem capacidade Tem bom comportamento Tem excesso De bondade Ele é o escolhido Por isso Te peço Abra os ouvidos Falta apenas Um voto Que é teu De votar Esporas Que ele já venceu Mas uma vez Eu estou aqui Aclamando por mudança Deposito no Lázaro O dor da minha confiança Espero que tenha sucesso Em todo o seu projeto Com fé e esperança Poderá chegar mais perto Vamos cumprir tudo O que prometemos Na campanha Queremos o teu voto Assim Lázaro ganha Ele tem bons planos E planos bem traçados E quando entrar em vigor Não vai dar errado Porque foi bem a estudar Em todos esses anos Ele deve ser mais bonito E renovado Agora sim Tenho orgulho Em dizer que estudo aqui Estamos a pensar É melhor plano de estudo Pra ti Yeah Vota em Lázaro O estudante não vacila Não há outro igual Que ele se assimila Ele é a solução Pra todos os problemas Com ele não há bagota Muito menos a esquema Mas se tu há mais de ser O meu irmão não pensa muito Apenas o teu voto Pode valer mais de cinco Faz o teu voto valer Com uma boa escolha Apenas vota em Lázaro Para o futuro da escola Ele tem projeto Pra mudar a situação Desde frente do liceu Até atrás do pavilhão Aluno não vacila Presta atenção Vota para Lázaro Que ele é a solução Ele é O candidato mais indicado A qualquer momento Pode estar ao nosso lado Ele é Competente E bem capacitado O tal que vai tirar Os alunos do buraco Vota Se votar nele Só fazes bem Vota Ele tem boas ideias Pense bem Vota Vai melhorar o meu estudo E eu também Vota Todos unidos O liceu vai mais por além Vota E aí, niggas É só pra dizer Que o Lázaro é o famoso Vota Tem atitude Inteligência Responsabilidade E a sua atitude Vota no caso Como disse o Doc Um voto teu Pode valer mais do que cinco Então aproveito E manda um charote É o Lázaro Antônio Bexigas É Rizaldo É de lei João Cheio A leão E o cheio Smart Bangoz Blackman Aberson Joyce Pereira Denizio Leila Karina Forge Jeiza Nathaniel Gelson King Bruno Cardoso Odair Quaresma Xiximba E manda um shoutout pra mim Puto A.G.Flyzer A.K.A. Puto The Life Noturna De Welton Johnny Boy Dread Orlando A.K.A. Dread Clandestino Tá com Deus no coração E nunca tá sozinho E sem esquecer Do fôo Martinho, niggas Yeah Esse é o people Que tá com Lázaro no elenco Até carga máxima Mesmo de coração Pra sua campanha E aproveito e mano Rala pra vocês Thanks E a vez que não votarem pra nós É de coração Manda um rala aí também pra vocês Eri Eri Tchau, tchau, tchau. 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 No espaço promocional do Santo Homé, o nosso crioulo, hoje solicitamos a vossa ajuda para dizer-nos em Santo Homé a seguinte frase. Preciso ir ao trabalho. Na próxima edição vamos ter as vossas respostas. Estamos na reta final de mais uma edição do programa Tarde de Ossobô. Maximino, hoje tivemos um programa recheado. Exato. Hoje conversamos com os membros do movimento de apoio aos deficientes físicos e também carenciados do distrito de Mesos. Tivemos aqui também a conversa com os novos membros da direção da Associação de Estudantes do Liceu Nacional. Nós tivemos aqui o nosso espaço postal da ilha, onde temos vindo apresentar os locais mais belos, bonitos do nosso país. Esta ilha tão bonita que é Santo Homé e Príncipe, mas hoje apresentamos a beleza da cascata de Bombaim e todo o seu ambiente envolvente. E também no espaço promocional de Santo Homé aprendemos uma frase, dizer, portanto, preciso ir ao trabalho, não é? Vamos ver, vamos ver o que os nossos telespectadores irão dizer. É hora, Isa, de dizer adeus. Mas antes, como tens vindo a brindarmos com algumas frases, e hoje vamos ter um dos pensamentos para os nossos telespectadores. Pois, já que falámos de alegria e felicidade, o pensamento vai ser sobre isto. Exatamente. E o pensamento de hoje é, faça o que for necessário para ser feliz, mas não se esqueça que a felicidade é um sentimento simples. Você pode encontrá-la e deixá-la ir embora por não perceber a sua simplicidade. Refli também neste pensamento, estamos mesmo a terminar, mas antes queremos dizer que poderão escrever para nós, como já dissemos em outras edições, poderão nos enviar cartas dirigidas ao Tarde do Sobô e entregá-las na recepção da TVS. Também poderão fazê-las através do nosso Facebook. O Facebook tem o nome de Tarde do Sobô, ou então por e-mail, que é o seguinte endereço, tardeosobô1.com. Poderão enviar sugestões para várias rubricas deste programa. Maximiliano, agora vamos dizer mesmo adeus. É com muita pena que dizemos adeus, mas com a esperança de voltarmos na próxima edição do programa Tarde do Sobô. Até a próxima edição. Ainda que eu falasse muitas línguas, aquelas de humanidade e do céu também, se eu não tivesse amor, seria como um bronze que soa, um simbato que trine sem nada a dizer. Se eu não tivesse o nome da profecia, que conhecesse todo o mistério que há, que você não tivesse o nome da profecia, que conhece o nome da profecia, que conhece o nome da profecia, Eu não posso crer, eu sei que eu não ando só nesta multidão, porque te amo. Deixa que eu te procure com todo o meu ser, permita que eu te desejo onde eu posso crer. Eu sei que eu não ando só nesta multidão, porque te amo. Ainda que a minha fé fosse segura, que não duvidasse nunca do seu poder. Se eu não tivesse amor, a minha estrada seria escura, que a vida vazia e triste, meu Deus, que loucura. Deixa que eu te procure com todo o meu ser, permita que eu te desejo onde eu posso crer. Eu sei que eu não ando só nesta multidão, porque te amo. Deixa que eu te procure com todo o meu ser, permita que eu te desejo onde eu posso crer. Eu sei que eu não ando só nesta multidão, porque te amo. Eu sei que eu não ando só nesta multidão. Eu sei que eu não ando só nesta multidão. Eu sei que eu não ando só nesta multidão. Eu sei que eu não ando só nesta multidão. Eu sei que eu não ando só nesta multidão. Legenda Adriana Zanotto